Olá, boa tarde, sábado 24 de dezembro, vamos aos destaques desta edição. A greve dos aeronautas está suspensa até amanhã, segundo o sindicato que representa a categoria. A filha do rei do futebol Pelé postou foto nas redes sociais abraçada ao pai. E nessa véspera de Natal, as compras de última hora, os preparativos pra ceia, e a solidariedade. E tem muito mais, continue por aqui, o repórter São Paulo já está no ar. Meio dia 1, a edição de hoje, nessa véspera de Natal, começa com atualizações sobre a greve dos aeronautas, que foi suspensa, isso pelo menos até amanhã.